Olá, hoje a gente vai conversar sobre como a ansiedade pode te ajudar durante a quarentena. Inicialmente quero me apresentar, eu sou a psicóloga Gabriela Ballardin Geara e eu trabalho com atendimento clínico há sete anos. Eu sei que a ansiedade costuma atrapalhar durante os momentos de tensão e de preocupação, mas existe uma nova linha de trabalho na psicologia que se chama psicologia positiva. Essa abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos traz uma linha de raciocínio em que a gente não deve focar apenas nos aspectos negativos, no sofrimento e sim a gente deve focar também naquilo que é saudável, naquilo que as pessoas têm de bom. E a ansiedade é algo que tem dois lados, às vezes ela atrapalha quando é excessiva, mas a ansiedade também tem uma função de nos ajudar. E como é que então a ansiedade pode ajudar durante a quarentena? A ansiedade serve de modo geral para nos preparar para enfrentar um problema. A ansiedade é aquele alerta que fica na nossa cabeça, dizendo que a gente tem algo importante para fazer, algo importante para resolver. Então a ansiedade colabora com o nosso planejamento, ela nos faz focar naquilo que precisa ser feito com antecedência, que precisa ser organizado e executado dentro de um prazo. Então a ansiedade que você está sentindo agora é com certeza um dos fatores que está lhe ajudando a fazer o planejamento de quais são as compras que você precisa fazer no supermercado, evitando que você vá no supermercado mais do que uma vez por semana, por exemplo, fazendo uma lista do que você precisa comprar na farmácia, já antevendo que talvez algum remédio mais simples, você ainda precise comprar caso tenha algum leve sintoma, alguma dor de cabeça, algo assim mais rotineiro. Então a ansiedade, ela colabora nesse sentido com a nossa vida, ela nos faz ter energia para conseguir se organizar e se antecipar a alguns problemas. Antes que a gente fique sem comida, sem remédios dentro de casa, a nossa ansiedade nos alerta que esses são materiais importantes e em função disso a gente vai lá e se organiza para comprar. Então a gente nunca vai ter na terapia o objetivo de zerar absolutamente a nossa ansiedade. A gente precisa sentir ansiedade, mas dentro desse nível em que a ansiedade está colaborando com o nosso planejamento, com a nossa rotina e não naquele nível em que ela já gera muito sofrimento e sintomas físicos. Então a ideia que a que eu queria conversar hoje era essa, de você não ter como objetivo zerar a sua ansiedade, de você entender que nós todos estamos sentindo um pouco mais de ansiedade do que o normal, porque a gente está enfrentando um problema que não tem o tamanho dos nossos problemas cotidianos que é um pouquinho maior ou que pelo menos é novo. E diante de coisas novas, a nossa ansiedade fica aflorada para que a gente possa se preparar para esses novos acontecimentos, para que a gente esteja apto a encarar esse desafio da quarentena. Então não se preocupe se você está se sentindo um pouquinho mais ansioso do que o normal, porque nós estamos diante de uma situação atípica e isso desperta a nossa ansiedade. Se você consegue canalizar essa ansiedade para o planejamento, para a preparação, para que você possa ficar o maior tempo possível isolado dentro de casa, você está fazendo o certo, você está agindo de uma maneira saudável e usando a energia que a ansiedade traz a seu favor. Então você está de parabéns. E eu fico aqui à disposição, caso vocês queiram continuar conversando sobre esse assunto. O meu nome é Gabriela Balardin Geara e com o meu nome vocês conseguem pesquisar na busca do Psicologia Viva e encontrar o meu perfil para ter mais acesso a informações detalhadas sobre o meu trabalho e outros assuntos que vocês possam vir a ter interesse. A gente pode conversar por aqui ou vocês podem me enviar uma mensagem também que meu contato fica lá no meu perfil. Ok? Foi um prazer e fico à disposição aguardando o contato de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!